E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como deixar o seu Google Chrome em português ou qualquer outra linguagem que você quiser, né? Então vamos lá, vou abrir aqui o navegador, no caso aqui você vem aqui no menu aqui do lado, menu direito, esses três pontinhos ou qualquer outra coisa, dependendo da versão que você tiver do Chrome, né? Aí você dá um clique aqui vocês podem ver que o meu tá em inglês, né? Todo menu tá em inglês, as configurações estão em inglês, então pra você tá mudando a linguagem do seu Chrome, você vem nesses três pontinhos aqui e você vem aqui embaixo, né? Em settings, se o seu Chrome estiver em português, né? Ou o equivalente da linguagem de configurações, né? Eu não sei em qual linguagem que o seu Chrome está, então deve ser a terceira opção de baixo pra cima, né? Você vem aqui nas configurações do Chrome. Então vamos lá, vou clicar aqui, aí você vai ver a página aqui do Chrome, né? Deve abrir uma página, essa página aqui, né? Você vai ver as configurações do Chrome, mas você não vai encontrar aqui as opções de mudar a linguagem, né? Você vai ter que descer tudo e vir em advanced, né? Opções avançadas do Chrome, né? Não sei por que que é. Linguagem, mudar a linguagem vai ser um negócio mais simples, né? Então você vem em advanced, aí você vai passar o primeiro bloco aqui, né? De privacidade, segurança e tal, aí logo abaixo é a opção de mudar a linguagem, né? Do Chrome. Aí eu vou expandir esse bloco aqui, aí você vai ver, aqui você vai ter as linguagens, né? Que o Chrome reconhece, que reconhece não, que acha que você pode saber, né? Aí no meu caso tá o português aqui já, né? Mas se o português não tiver listado aqui, você pode adicionar aqui embaixo. Você pode adicionar qualquer língua que você quiser, né? Mas no meu caso português já tá aqui, então eu vou colocar, clicar de novo nesses três pontinhos e você vai ter a opção de marcar essa caixinha aqui, né? E ele vai exibir o Chrome nessa linguagem, né? Todo menu, toda essa parte aqui da configuração, ele vai passar a mostrar em português, né? Você marcando essa caixa aqui de baixo, você pode dizer pro Chrome que você também quer traduzir todas as páginas que você visitar, né? Pro português, sendo elas... sendo elas em inglês, chinês, qualquer coisa, o Chrome vai passar a traduzir as páginas que você visitar. Mas no caso eu quero só que o menu do Chrome, né? Que essa página aqui, as configurações, elas vão pro português, né? Então você marca só essa primeira caixa, né? E você dá um relaunch, tem que reiniciar o Chrome pra... pra mudança fazer efeito. Aí eu dei um relaunch ali no botão, ele automaticamente reiniciou o Chrome aqui. Aí vocês podem ver que todo menu passou a ser português agora, né? Tanto essa página aqui, quanto esse menu aqui do lado, passou a ser tudo português. Então beleza galera, esse era o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês e um abraço.